Vem o Rafa Vem o Rafa pelo alternativo, gente Tadinho Nossa Senhora Senhor, ajuda esse moleque Bora, bora, bora Aê moleque Aqui, tô aqui Aqui tá fácil A minha bateu Olha aí, brasileiro Vamo ver pra onde os caras vai Se liga aí Eita Senhora Levanta a frente Taca-lhe pau 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 Taca-lhe pau